Um homem é suspeito de se envolver em um acidente de trânsito com a enteada de apenas dois anos e entregar a criança desacordada para a mãe, dizendo que ela estava apenas dormindo. Na verdade, a menina tinha traumatismo craniano, precisou ser internada e morreu 12 dias depois. O caso aconteceu em Bertioga, litoral de São Paulo. Jean Gabriel Fraga saiu de casa com a pequena Agatha Rafaela de Matos, dizendo que ia sair com o carro de um amigo. Ela estava solta dentro do veículo, sem cadeirinha. Depois chegou para a mãe e disse que tinha batido o carro em um poste, mas que a criança estava bem. Ele entregou a menina desacordada, dizendo que ela estava apenas dormindo. A mãe levou a Agatha até um hospital e foi constatado politraumatismo. A situação da criança era grave. Jean então foi visto brigando com a mãe de Agatha no hospital e saindo do local. Ele não foi mais visto depois. A criança morreu no dia 9 de julho. Jean tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Na época do acidente, inclusive, ele havia acabado de sair da cadeia após passar por uma audiência de custódia. A Polícia Civil deve abrir uma nova investigação sobre o acidente de trânsito. A mãe denunciou a falta de prestação de socorro em um boletim de ocorrência.